Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cheiro e Sabor e hoje vamos ensinar a vocês a fazer costela bovina, é isso mesmo pai? Costela bovina, a moda da pousada, uma pousada lá em Goiás, na verdade surgiu de um erro, eu errei o negócio lá e no fim deu certo, só quando tiver R dá certo, mas agora eu explico para vocês o que vai fazer. E continua nesse vídeo que você vai conseguir fazer essa costela maravilhosa, então vem com a gente pessoal. Olha só a carne bonita, hein? Bonita. Olha, olha, dois quilos, escurida a dedo, dois quilos de costela. Eu vou colocar esses dois quilos de costela para cozinhar. Primeiro passo, pessoal. Uma panela de pressão alta, né? Como tem dois quilos eu vou colocar duas colheres de sopa e mais um tiquinho de sal. Completar com água até cobrir aqui, tampar e colocar para cozinhar na pressão. Cerca de quarenta minutos, tá bom? Vai depender do fogo, mas cerca de quarenta minutos. Aí já mostra para vocês. E aí, vai mostrar para a gente como que faz essa costela delícia. Tá bom. Olha, você já viu lá que eu coloquei, né? Os dois quilos de costela cozinhar com água e sal somente. Agora, durante o cozimento, o que que eu vou fazer? Vou preparar um molho frio que nós vamos colocar por cima dessa carne que vai para o forno, tá? Isso daí é o seguinte, Maridardo. Essa costela, como eu falei, chamo de costela mala pousada, a gente faz em casa aí, faz mais de vinte anos, porque eu fiquei uma temporada na pousada Rio Quente lá em Goiás, na cozinha, e o chefe mandou eu fazer a costela. Faz assim, 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 assim. E eu entendi errado. Na parte que ele falou, faz o molho com com cebola, que é o que nós vamos usar aqui agora, cebola picadinha, salsinha, molho inglês, tá? Faz um molho tal ou tal. Só que na verdade ele tava querendo dizer que era fazer um molho, incrementar o molho roti, enquanto a costela tava no forno. Ah, entendi. A maneira é essa mesmo, cozinhou e depois foi pro forno. E que que eu fiz? Eu peguei esse molho frio, joguei por cima da costela já cozida, na assadeira e coloquei no forno alto. Saiu que foi um negócio. Ficou melhor do que a encomenda. E eu faço até hoje. No fim, o chefe gostou. Ele falou, ó, é, você fez errado, mas tá bom. Deu certo. Deu certo. Tá? Então, na verdade é isso. Então, o que que nós vamos utilizar? De uma cebola e meia, tá? Tá vendo? Cebola assim, nós vamos cortar, pode fazer, cortar assim, fatia. É tipo, é, britannier, ó. Faz as tiras aqui. Depois aqui, ó. Pelo menos até quase o final. Duas passadas. Três. E agora aqui, ó. Vou fazer devagarinho com a pessoa, tá vendo? Sai já os quadradinhos, ó. Esse corte facilita, hein, pessoal. Tá? Tá? Então, assim, ou passar no cortador de verdinhos. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui com a cebola e preparar o mundo frio pra jogar por sobre a carne depois cozida. Essa costela, eu já vou falando, se for acompanhado com batata do floreio, ou batata rústica, frita, arroz, de farofa, por exemplo. Nossa. É, qualquer coisa. É. Então, eu vou cortar a cebola e mostrar o restante de molho já pra vocês. Tá vendo? Uma cebola grande, suficiente pra dois quilos, tá? E acumulativo. Eu tô dando uma repicada aqui, né, que a gente cortou. Daquele jeito que eu mostrei. Dá uma repicadinha pra ficar mais bonitinha. Tá? Agora, vamos colocar, vou colocar na vasilha aqui, ó, cebola. Como eu mostrei lá, já estou cozinhando a costela com sal. Mas, sempre é bom completar um pouquinho. Então, se eu coloquei duas colheres de sopa lá. Duas colheres e meia. É, duas colheres e meia, mais ou menos. Colocar mais um tanto aqui, ó, ó. Tá? Pouquinho mesmo. Um pouquinho mais. Cebola de sal aqui. Agora, vamos colocar molho inglês. O molho inglês, são 150 ml que tem em média nesses, mais, desse tipo de embalagem, tá? Ó, vou colocar aqui, o quanto precisar, tá vendo? Já mostro a quantidade pra vocês. Normalmente, é cerca de 100 ml. Tá vendo? Do jeito que fica. Nossa, fica bom, hein? Aqui não dá pra passar o cheiro. Ó, cerca de 100 ml mesmo, tá? Cerca de 100 ml. Bom, agora, vamos colocar cheiro verde. Cheiro verde a gosto, né? Ou salsinha, ou cheiro verde. Ou os dois. Aqui, ó. Aqui. Observe a consistência. Esse molho fica bom mesmo, hein? Esse molhinho, é. Agora, nós vamos completar com um pouquinho... Deixa eu pôr mais cheiro verde aqui. Vamos colocar um pouquinho de água filtrada. Só um segundo. Tá bom. Completar com um pouquinho de água pra deixar, tá? Se não fica muito forte só com o molho inglês Vai espalhar na carne Olha, eu coloquei aqui Cerca de 50 ml de água Tá bom? Então esse molho aqui, ó Prontinho A parte, vamos agora lá Olha aqui, Mariduardo Olha aqui, não, já ficou no formato Perfeito Olha isso, pessoal Quanto tempo, pai? Ficou lá? Deixei 50 minutos, porque como não está em pedaços Ah, ela está em dois pedaços ruins, né? Olha isso, ele te dá água na boca Fala sério Tá? Bom, agora Mais um molinho, né? Já deixei o forno aqui pré-aquecido, né? 200 graus Olha que lindo 10 minutos A gente pode, se quiser, pode cortar aqui Não, pão molíssima, né? É, já fica adiantado aqui, né? Uhum Aqui Olha aqui, molinha Não, é que vocês não estão aqui Porque o cheiro Dá vontade de comer desse jeito mesmo Aqui Tem como E aí com esse molhinho é o que faz toda a diferença Se eu cortasse antes Ia dar uns 40, 45 minutos Tá? Uhum Aqui Para nos pedaços, assim Fica legal Aí nós vamos levar ao forno Para assar, né? Com o negócio Vai pegar todo o sabor Tudo desse molho que a gente fez a parte aí Tá vendo? Não, e é super fácil Pensei que era difícil de fazer Não, não é É que tem que Saber o passo a passo, né? Importante Não, e mais Não, e mais, né? Quando você está fazendo isso aqui Você está fazendo acompanhamento Olha, batata Uhum Está ganhando tempo Ó Vamos Colar no forno 200 graus É, deixar o tempo Que fique bonita a carne, tá? Que fique sadinha e bonita É depender do seu forno aí Capaz de ser um Uma meia hora, mais ou menos Talvez Vamos calcular para vocês Esse molhinho Depois misturando com o arroz Não, ele dá toda a diferença É Só fazendo, pessoal Só vocês fazendo mesmo Para saber O quão gostoso é E fácil, né? De fazer uma coisa simples Assim Simples não Simples não Que eu fiz na pousada Cozinhou Aí eu espalhei na assadeira E joguei esse molho Por cima O que o chefe queria? Ele queria o normal, né? É que estava tão atribulado No dia lá A culpa não é dele A culpa foi minha Mas ficou bom Então, o que ele queria? Na verdade Colocar no forno, né? Com o próprio caldo Depois a gente pode ir regando E tal Vou colocar no forno E depois é só servir Tá Hum, ficou pronto Depois de quantos minutinhos? É como eu vou fazer É É de 20 minutos a meia hora Esse aqui ficou 25 25 Olha que lindo Pra dar vontade, hein, pessoal Olha só Lindo Legal? Olha você Essa parte fumegando aqui, ó Essa pontinha Vamos cortar agora Bonito, né? Lindo Como a gente sempre fala, Mariduardo Pena que ele não tem tecnologia Pra transmitir o cheiro, né? Cheiro O cheiro tá sensacional Fumegando Bom Com essa costela aqui Eu aconselho, né? A sugestão É acompanhada de arroz branco E batata rústica Ou batata dure E se puder A farofa E é sensacional Ótimo O que você vai fazer? Tudo a gente tem tudo aí Tem o salário de maionese É um belo almoço, viu? Tem pão de alho Tem finagrete Tem tudo o que você quiser Farofa doce Farofa salgada Farofa rápida Tudo Tudo no canal É isso aí E você viu, Maridu? Ficou bonito? Lindo Então Então daqui a pouco Você vai provar Eba Pessoal Agora ficou pronta Essa costela Deliciosa É a melhor parte do vídeo Mostrei, pai Mostrei pra vocês O prato que ele fez Com muito capricho Chefezinho, né? A costela errada Porque tá lindo Porque tá lindo Esse prato Prato é um prato Lindo não Eu vou Graçar Então vocês viram aí Não sei se ela gostou Tão rápido Nós vamos precisar Vamos fazer no começo Como eu falei, né? Farofinha A carne Com arroz Com arroz Com molinho E a batata A carne Com os dois ossos Ficou saboroso? É pra ficar mesmo Molinha Molinha Vamos encerrar o vídeo Então é isso Pessoal Eu falei pra vocês Que era possível Fazer na casa de vocês Vocês viram que é fácil É um prato excelente É um prato muito, muito gostoso E pra toda a família Então é isso Pessoal Então Um beijão pra todos vocês E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau